E aí galera, beleza? Capezé na área, sejam todos muito bem-vindos de volta a Civilization 6, sejam bem-vindos de volta ao Japão de Tokugawa, dificuldade e divindade. Já chega largando aquele aduque no like, se inscreva aí no canal, aciona o sininho e vamos que vamos, meus amigos. Não se esqueça que você pode assistir sempre as nossas séries completas, ou melhor, no caso Civilization eu sempre faço a série completa, boto no YouTube e programa os vídeos para saírem dia após dia. Se você quiser assistir isso de cara, assim que botei no ar, você já assiste, você pode ser membro do canal. As outras séries a gente vai botando no ar também conforme vai gravando, vamos sempre programando vídeos para frente, mas a gente não completa a série. Por exemplo, a série de Baldur's Gate, já estou gravando essa série há vários meses, então é só para deixar bem clara essa explicação. Então, vamos lá. Vamos lá que a gente está em guerra contra os Estados Unidos. Vou até ligar o ar-condicionado aqui, que está calor no Rio de Janeiro. Vamos embora. Vamos para a pancada, nosso Line Infantry vai chegando. Tenho que tomar cuidado para não tomar dano disso. Você pode vir nessa direção aqui. Você pode vir nessa direção aqui. Puts, justamente... Por isso que tem que andar um por um. Justamente... Vai pegar fogo aqui no próximo turno e vou tomar dano de bobeira. Mas até tomar um... Até a artilharia detonar as coisas aqui, dá tempo de recuperar a Styrian. Vai subindo também. Beleza. Pay para lá, pay para cá. Me deu 10 de dano. Não é bom até que dá uns daninhos e a gente ganha um XP aqui. Enquanto chega o balão de observação. Você... Pay. Isso. Cara, eu vou deixar você dentro da cidade. Se bem que você podia upar por 1930. Você se tornaria uma força decente aqui. Vamos fazer isso. Até porque é buntar o arme. Já está level 2. Vira field cannon. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos... Nosso amiguinho aqui volta. A espionar no centro da cidade, por favor. Você vem avançando. Dá um peteleco aqui só para... Você vai tomar de volta. Vai tomar provavelmente mais da metade da vida. Mas está tranquilo. A questão principal aqui é só ganhar um XP. Você... Já vem para cá. Já se prepara para roubar um gold no próximo turno. Kawasaki vem passando também. A gente vai cercar Nova York. Aqui em Medina mete uma bolsa de valores. Temos dois enviados. Namadol. Inspiração para totalitário. Totalitarismo. Três academias militares. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então vou segurar esses amiguinhos aqui. Segurar esses enviados. Kawasaki deixa. Rimiko. Pode ficar aí mesmo, Rimiko. Você continua indo para Tóquio. Você vem aqui consertar isso. Você vem aqui raspar isso. Vamos ver, meus amigos. Vamos ver se vai pegar o fogo aqui, que eu estou desconfiado que vai. Se pegar para cá, para cá, não tem tanto problema. Mas para cá vai dar dano no nosso bonequinho. Ah, não pegou. Então tu já vem vindo. Já vem vindo e já vira Infantry. Infantaria. Das armas à rainha. Atira para lá. Opa, agora deu um belo dano. Todos deram um tiro ao Hipólita. Não tem problema. Kawasaki vem chegando. Você vem cercando pelo lado de cá. A Rimiko vem para cá para dar um bônus para ela. Você dá mais um peteleco. Encontramos muitos antiquity sites pelo nosso território. Mas nesse caso nós não vamos nos incomodar, porque não vamos fazer muita coisa com eles. Nagoya. Produção aqui. Boa garota. Depois isso. Capital. Manda o balão de observação para cá. Você vem para cá. Vamos começar a dar tiro aqui. Balão de observação. Eu vou chegar um para trás só para garantir que a gente vai se curar um pouquinho. Depois eu volto a atacá-la. Hipólita. P.I. Você raspa isso. Você conserta aquilo. É fascismo que a gente precisa, né? É. Para a guerra. Bem, great person. Dois enviados, 500 de gold. Bem justo. Stock exchange para você. Ah, mentira. Aqui tem o... O... Velho, isso aqui é uma piada. Vem para cá. Pronto. Mas esse... O Napoleão Bonaparte perdido aqui está muito bom. Seis enviados. Pode fazer assim, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Maravilha. Acabou o fogo. Próximo turno. Vamos ver se ele vai bater de novo os dois aqui na... Na hipólita. Também mesmo que mate a hipólita, não tem problema. Importante mesmo... É a... Nossa artilharia chegando. Para começar a bater. Você, Hércules. Dezenove turnos, né? Anda umzinho para frente e fica daqui. Você vem até aqui. Passa de nível. Mais dez de força de combate contra defesas de distrito. A gente pode pensar em comprar... Mil setecentos. Próximo turno a gente compra outra. Reúne com esse cara aqui. Ó, é. Causou também um belo dano aqui contra... Ah, agora tem esse cara. Esse cara aqui vai encher meu saco. Então, peraí. Peraí que a gente resolve esse problema. Primeiro. Compre a artilharia. Segundo. Hipólita, vamos dar uma voltada? Sim. Vamos espalhar a galera e vamos dar uma voltada. Contigo. Que aí você já não vai tomar esse. Você continua segurando. Você... Cadê o... Vamos mandar o balão de observação para... Cadê o balão de observação, velho? Tá aqui. Mandar ele para cá. Você bate aqui. Hércules. Você anda mais um e fica aqui. Você... Querida. Anda mais um. Bom, a artilharia... Podemos dar um nome. Entendedores entenderão. Beleza. Vamos de... Voo avançado. No Cairo. Vamos fazer uns espiões aqui. A gente tem espaço de três espiões. Vamos fazer uns espiões. Buntar o Arme. Pei. Rimiko aguenta firme. Último turno dela. Viva. Bom. Não dá para você andar. Então aguenta aí. Não dá para você andar. Segura aí. Você vem pegar isso. Ih, a cidade do... O cara fundou a cidade louca aqui. Vai virar tudo nosso, né, galera? O meu cara é um trouxa, né? É um trouxa total. Você vem aqui raspar isso. Próxima produção. Anfiteatro, workshop, a gente está com muito mais ciência do que todo mundo. A gente já está com mais cultura do que todo mundo também, apesar de não ser muito mais. E vamos ver como é que vai ser a brincadeira aqui na frente. Você se defende. Acho que a gente consegue detonar isso aqui mais ou menos rápido. Não, muito obrigado, hein? Agradecido, mas não. Isso, bateram no Hércules e nela. Isso era mais ou menos o que eu queria que dividisse o ataque. Rimiko foi para o saco. A gente já pode chamar Rimiko de volta? Eu não lembro em qual foi a era que ela... Aquela mesmo aqui. Caraca, acertei de primeira sem querer. Vai, Rimiko. Volta para nós, querida, amada. Broadcast Center na capital. Vamos comprar um 960, um balão de observação. Você vai andar até aqui. Você vai voltar até aqui. Hércules. E finalmente vai se curar, por favor. Você vai bater primeiro. Aí, em segundo, você vai virar amiguinho dele. Em terceiro, a Hipólita vem vindo. Você bate. Você avança para cá. Você avança para cá. Só para a gente encher a paciência deles, atrapalhar a vida deles aqui. Mais um peteleco na defesa dele. Mari Kossama vem chegando. Rimiko. Cola para cá para dar um bônus aqui para essa galera. Pay. Comigo é assim, só no Pay. Pá, pá. Vamos... Com o balão de observação... Aqui dá para atirar. Com esse balão de observação passando aqui, a gente consegue atirar. Isso. Muito bem. Fukuoka. Opa. Builder, por favor. Queremos muito esse alumínio aqui. Vamos ver o que vai rolar aqui nesse pedaço. Atira, 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 atira. Caralho. 300 tiros mataram a nossa infantaria. Caralho, velho. Tem mais coisa escondida aqui, porque não foi só isso. Não foi só isso que matou a infantaria, não. Com certeza. Bom. De qualquer maneira, a infantaria não era... 100% necessária. Você pode andar para cá. Você bate aqui. Você anda para cá e faz assim, antes. Não, não. Era necessário... Era o canhão. Pronto. Você bate. Você bate. Você bate. Vamos pegar nosso último amiguinho aqui. Vamos trazer ele aqui para cima, para... Pode ser para Omori. É uma cidade que eu nem sei qual é. Ah, essa aqui. Eu vi na lista. Falei... Se quiser, zero, não sei o que. É esse negócio aqui. Beleza. Estamos de boa. Quanto que falta? Ah, falta muito pouquinho. Passa a ler de... Ah, não. Vinga nossos amiguinhos aqui primeiro. Pronto. Agora a gente vai poder avançar com isso ainda mais, para começar a bater na cidade. Podemos fazer um balão de observação do lado de cá também. Para ajudar você. Daqui a pouco a gente manda remico para o... Opa, querem me vender coisas? Eu topo vender qualquer uma dessas coisas aqui, olha. Que tal? Agora eu até topo vender isso. Ninguém quer comprar. Ninguém quer comprar. Mas eu compro coisas. Show. Você mete isso aqui. Marikosama vem chegando. Rimico. Pode vir para cá também. Asterion vem começar a raspar as coisas aqui dos caras. Pode ser aqui. Vamos tomar peteleco. Sabemos disso. Mas não nos importamos nem. Não nos importamos quase nada. Sana. Templo. Universidade. Barracks. Isso. Bateu nele. Não tem problema. Porque ele vai se curar 100% agora. Voo avançado. E começamos a fazer agora aviões assim que a gente tiver. Grana. E tamanho. Battleship Fleet. Passou de nível. Você volta. Você vem para cá para dar visão. Você passa de nível. Agora a coisa vai ficar mais interessante. Você vai andar até aqui. Balão de observação chega aqui. Próximo turno você já atira. No próximo turno nada. Hipólita. Segura aí, Fih. Você vem andando para cá. Você. Quanto que custa um fio de cano? 1.320. Próximo turno. Vou pensar num tanque, talvez. Não sei nem se vai ter necessidade. Aeroporto aqui embaixo. E uma bolsa de valores. Balão de observação pode ficar por aqui mesmo. Que agora a gente vai ficar batendo na cidade sem parar. Você passa para cá. Vamos roubar uma ciênciazinha. Que Mico aguenta. Hipólita está aqui basicamente para dar dois ataques para a nossa artilharia. Desculpa galera. Me ligaram duas vezes aqui. Eu acabei pulando um... Sei lá. 10 segundos de vídeo. Veio parar aqui meu bonequinho. Porque eu passei o turno de alguém ali em cima. Desconcentrei aqui. Esses spams são insuportáveis. Não sei. Vamos raspar isso aqui. Próximo turno. Vamos ver quem que eles vão focar o ataque. Tudo nele? Tudo bem. Não tem problema. Zero stress. Esse canhão chega para cá. Esse canhão chega para cá. Já bate. Artilharia faz um. Artilharia faz dois. Você pilha. Você pilha. E pilha de novo. Quem vai tomar a cidade? A hipólita já usou a habilidade dela. Então não pode atacar. Você já atirou, né? Você já atirou. Então... Contigo mesmo. Agora a gente vai precisar do seguinte, galera. Vamos trazer... Nossos amigos aqui de baixo. Aqui para cima. Para Nova York. Vamos botar outro em Nagano. Se tiver alguém sobrando aqui que está meio inútil. Tem você, por exemplo. Nagano. Pronto. Resolvido o problema de coisa aqui. Vocês vão ver. Keep City. Ok. Pronto. Resolvido o problema. É assim que se faz para lidar com lealdade sem maiores problemas. Aqui. Vamos consertar o monumento. Aliás, vamos consertar, não. Vamos comprar. É melhor até quando não precisa consertar. Você faz o atendido. Você tira isso. Você compra o monumento. O monumento ajuda também na lealdade. Aqui embaixo, em Aroslávio. O que faremos? Broadcast Center. Vamos aumentando nossa cultura agora. Nossos governadores já estão nos lugares. Eu quero fazer aqui um builderzinho. Enquanto está. 660 por 2. Deixa eu ver se tem coisa para vender. Temos. Nosso battleship vai ficar batendo na cidade dele. Enquanto isso, você pode ficar aqui dormindo. Para onde a gente vai agora? Com certeza não vai ser São Francisco a micro cidade. Que não vale a pena nem se preocupar nesse momento. Vamos para o Charleston. Você, Rimiko. Enquanto a gente está com tranquilidade aqui, Rimiko, que tal... Você vai para a Samarkand. Onde é a Samarkand? Aqui. Eu não vou nem me estressar com ela, sinceramente. Rimiko. Você está muito bem, mas vamos gastar suas cargas em alguma coisa útil. Hum... Não tem como passar. Não tem como passar, porque isso aqui fechou meu caminho. Só se eu pegar aqui um open board isso com esse cara. Mas ele me odeia. Então... Então espera aí, Rimiko. Ou a gente toma São Francisco e passa por dentro de São Francisco, que é uma possibilidade. Mas olha que cidade horrenda que ele fez aqui, velho. Olha que cidade péssima. Você, o balão de observação, vai andar até aqui assim. Você... Vai andar para cá. Rimiko aguenta firme. Hipólita. Fazer a galera andar. Fazer a galera... Ah, tu já usou esse item, né? Então espera. Você raspa isso daqui. E você raspa isso daqui. Beleza. Próximo turno. Ah, agora tu quer... Agora tu quer a paz? Quem mandou tu declarar guerra contra mim de novo? Seu desgraçado. Quem mandou? Agora tu vai ter que aturar. Agora tu vai ter que aturar. Florestas cresceram de volta aqui. A galera quer comprar e vender coisas pra mim. Prata eu tenho, porra. Eu tenho certeza que eu tenho prata. Faz o seguinte. Você avança pra cá. Você, eu quero que avance. Pode ser aqui. Um, dois, três. Tu consegue acertar por cima do... Não. Não vou fazer isso não. Quero que você avance pra cá. Eu não quero... Não quero aqui não. Porque vai tomar... Pode tomar dano do monte. Vem pra cá. Você anda um. Hipólita. Fala pra ele andar de novo. Anda de novo. Cadê o balão? Cadê o... Cadê, como dizia a minha avó. Cadê o balão? O balão? Vem. Balão de observação. Cadê o outro? Um tá aqui, dormindo. O outro tá... Aqui, na minha cara. Tudo bem. Tudo certo. Você vem pra cá. No próximo turno, já pode começar a atirar. Rimiko. Espera. Nossos vampiros esperam. Hipólita. Espera pra mandar o canhão atirar duas vezes. Asterion se cura. Esse Builder aqui vem consertar alguma coisa. Kawasaki avança de leve pra cá. Washington já tá um pouquinho mais forte, com 86. Mas, mesmo assim, a gente tem 97 aqui. Tóquio. Vamos fazer um arqueólogo? Esse fio de canon aqui avança pro lado de cá. E você continua batendo na cidade agora, né? Agora você não tem mais outra função. Mas cadê Tóquio? Por que você não pode ir pra Tóquio? Ah, pode sim. Você vem fazer uma mina desse lado de cá. Espião saindo no Cairo. Pai. E o Hipólita manda fazer de novo. Pai. Você... Quanto que vai... É, 67 não vai te matar, não. Pode avançar. Você pode avançar. Você pode avançar. Você pode avançar. Você conserta isso. Você pode ficar aqui quietinho. O Hipólita espera mais um turno. Você espera mais um turno. Você dá mais uma detonadinha ali. Beleza. Tá sem energia a cidade de Medina. Pec Ops. Estamos chegando aqui em totalitarismo em breve. Medina. O que que você faz? Pode fazer a hermitagem desse lado aqui. Aliás, essa cidade acabou vindo com o Manso Michel. O cara construiu pra mim. Muito obrigado. Agradeço. Bateu, mas nada demais. Bateu também, mas nada demais. Aqui também não toma mais nenhum dano. Por quê? Peraí, Cairo. Vamos mudar pra cidade de Tóquio. Cadê esse builder aqui? Mina. Por que que não vai tomar mais dano? Pela simples razão de que isso aqui já matou a cidade. Hipólita manda atacar de novo. Nem precisa. Isso aqui tá muito detonado. Você, Buntar o Arme, faz isso aqui pra passar de level. Pronto. Você vem andando nessa direção aqui. Você vem andando nessa direção aqui. Você também. Hipólita anda até aqui. E aí tu já faz o seguinte. Eu ia falar pra artilharia andar, mas a artilharia não vai... Porque eu queria já posicionar ela pra começar a atirar em Washington. Mas eu acho que não vai ser fácil, então faz o seguinte. Você faz isso pra ele passar de level. Maravilha. Acabaram as nossas alianças. Ah, a cidade pode atacar. Olha ali. Ele tá vindo com a cavalaria. Que engraçado. Você atira. A gente foi pro saco. Próximo turno, a gente já usa o Kavazaki aqui pra tomar Charleston. Você sobe aqui pra consertar isso. O balão de observação já vai andando pra posição futura, que é aqui. Daqui que a gente vai atirar. Esse fio de Canon... Aguenta aí. Não vai servir de muita coisa no momento, não. É o Hércules que eu esqueci dele aqui totalmente. Mas é o seguinte. Hércules vai lá em São Francisco. E o fio de Canon também. A gente divide a questão aqui. Você, depois de matar isso, vai lá em Nova Orleans. E você vai junto. Você pode ir até andando já. Você anda mais devagar. Fio de Canon... Já falei que... Ah, não. Falei que ia andar, né? É. Então tá certo. Não tem muito o que fazer mais. Bateu aqui. Não. Que paz é o cacete. Paz é o meu cacete. Ideologia. Vamos. Nada disso é muito relevante. Mais um de movimento é legal. Isso aqui é bom também. Pra pilhar as coisas melhor. Plano de 5 anos. Famoso planos quinquenais. É, acho que tá bom. Hércules vem. Você vem também. Você vem pra cá raspar alguma coisa. Você... Anda por aqui só pra não tomar mais peteleco. Você já raspa isso. Você já pilha isso aqui. Asterion vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Ah, droga. Anda mais, filha. Deus. Anda aqui já dava, né? Dali já dava. Mas tudo bem. Hipólita vem aqui ajudar. A gente vai... Ah, não. Não dava porque a gente tá tirando pra cá. Não dava não. Você espera. Vamos pegar... Isso aqui. Mais uma grande personalidade. Primeiro grande cientista que a gente pega. é justamente o Nobel. Alguém terminou a Broadway. Então, aerodromo. Se eu botar aqui, aumenta um de... De... Cultura. Aqui aumenta um de... Aqui vale. Pera aí. Vamos mandar alguém raspar aquilo ali. Pera aí. Quantos turnos? Pra fazer um builder. Um turno. Faz o builder, então. Tu faz o builder que a gente não se esquece. Osaka. Porto, bom. Você fica... Pra cá. Vem vindo pra cá. Você... Vem vindo junto. Pega um alumínio pra nós, Galvão. Sim, somos amigos, amigos do peito. Amigos de uma vez. Me dá uma grana aí. Fala, em grana? Eu vou gastar a minha grana. Tô com 3 mil. Quero a quequés ali. Vamos gastar uma grana aqui. Pode ser, por exemplo... Vamos comprar 3 infantarias e juntar as 3? Acho que é a boa. Fazer o nosso... Nosso exército de infantaria de volta. O Cayama aqui e aqui. Fukuoka. Fiseu Arqueológico. Universidade. Stock Exchange. Uma moedinha da era medieval. Beleza. Tudo certo. Tudo certo. É. Não foi tão forte quanto eu estava esperando aqui. Deixa eu ver se dá pra dar um peteleco. Não, vai morrer se der um peteleco. Se der um peteleco vai morrer. E você? Se você bater sozinho também não vai ser muito bom. É, não adianta fazer isso. Tem que ser com a artilharia mesmo. Cara, isso aqui eu vou pegar você. Aqui. Vamos recrutar. Opa! Faz uma... Um negócio de um workshop. Onde a gente estava fazendo um workshop aqui? Tem um lugar que a gente está aqui. Peraí. Vamos ver as filas. Tem um lugar que a gente ia começar o workshop agora. Não tinha? Aqui. Putz, mas já andou bastante. O Cayama... Deixa eu ver se tem outro lugar com o workshop. Eu acho que não. Acho que só ali mesmo. Muita cidade. Então, vamos lá. Era o Cayama, não era? Acho que era aqui embaixo. É, você. Tira o workshop. Vamos mandar o garotão para lá. James Watt. Builder, vem raspar isso. Ah, não. Esse cara está me enchendo o saco. Esse Napoleão Bonaparte, velho. Está enchendo minha paciência. Faz uma fazenda aqui por enquanto. Napoleão chato do inferno. Bate a primeira. Muito bem. Você manda bater a segunda. Tem mais três turnos só para fazer essa gracinha. Bate a segunda. Você vai para lá. Você bate aqui. Você... Toma. Você vem até aqui. Cape City, com certeza. Vamos trazer você de Nagano... Para Charleston. Não saiu esse de caralho, velho. Vou ter que comprar uma unidade vagabunda só para tirar esse cara daqui. É isso mesmo. É isso mesmo que você está me falando. Não tem nenhuma unidade aqui atrás? Devo ter, velho. Não é possível. Pior é que não tem. Tem você. Vai lá expulsar essa criatura. Hipólita espera. Balão espera. Asterion milha. Asterion milha. Obrigado, hein? Obrigado pelo Settler de graça. Gosto do Settler de graça. Vamos fazer aquela cidade louca aqui no meio que a gente tinha falado? Aqui assim? Ela vai ser muito ruim. Deixa eu ver uma cidade... Aqui talvez seja melhorzinho. Aqui vai ser melhorzinho. Vem para cá. Um monte de enviados. Aliás, a gente... Ah, não tem nenhum. Vou perguntar se a gente tinha enviado, mas não temos enviados. Você pode continuar sendo meu amigo. Podemos continuar com a nossa aliança religiosa aqui. E a gente não consegue fazer o aeródromo que eu quero fazer. Então vou fazer o harbor. E que se foda tudo. Eu acho uma ótima ideia. Aqui melhora isso. Mas destrói isso. Aqui não melhora ninguém. Mas melhora esses dois. Foda-se. Melhora esses dois negócios. Vambora. Sinagoga e Armory. Factory. Granary Ripper depois. Governador Tidal. Não está nada. Vamos ver. Bate em um. Bate em outro. Não bateram os dois nele. Que sensacional. Os caras até raciocinam. Você vem vindo atrás de... Opa, peraí. Está aqui, tu já atira ali já, né? Só fica dando pé de telhaco ali para ganhar XP. Você fica aqui com ele só para dar visão. Fernando de Magalhães. É... Uma cópia desse Luxe Resource para a capital. Aqui dentro só tem a opção de pegar... Isso aqui mesmo. Então vai ser isso. A gente vende. Hipólita, ajuda aqui o amiguinho que vai dar... Um. E dois. Você virar para cá. Pilha. Pilha. Pilha mais. Você, Kawasaki, pode ficar aqui dentro se curando. Você vem para cá. Vamos fazer mais um negócio de petróleo. Você pega isso. Cadê o desgracento? Continua parado aqui para me encher o saco. Ele... Ele está me provocando. Você vem fazer aqui. E vamos... E dá para fazer de novo. São duas ações porque a gente tem o mausoléu. Temos algum lugar que está construindo, ou que pretende construir uma zona industrial? Que tal você aqui embaixo, hein? Podia fazer uma zona industrial aqui. Aliás, se eu podia fazer aqui, era um zoológico, né? Melhorar as amenities na região. E... Vamos fazer um... Pode ser o Cairo, de repente. Cairo tem condições de fazer uma zona industrial? Acho que falta a gente. Então faz o seguinte. Quem era aquele outro que estava acabando de construir um workshop? Você. Deixa o workshop para lá. Foca aqui na... No museu arqueológico. E aí manda o James Watt para lá. Aqui já tem fábrica. Aqui já tem tudo. Próximo. Você, cidade randômica. Está um complexo de entretenimento aqui no meio. Pode ser até aqui mesmo. O artefato do Teddy Roosevelt. Beleza. Pode ser buntar o arme. Vai virar machine gun. Eu odeio que vire machine gun. Avança para cá. Balão continua. Hércules. Vem para cá também. Isso se fortifica. Rasco isso daí para adiantar a nossa vida. Em Tóquio. Quero que você... Quero que você... Dê um counter spy aqui. Na zona... Cadê o... Corre lá, meu querido. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais ficar esperando isso. Hipótica espera. Aqui você repara isso. Depois repara isso. Depois repara isso. Bateu. Ótimo. Não tem problema. Aqui. Pelo amor de Deus. Está de sacanagem. Como é que você vai? Achando que eu vou te dar uma moralzinha. Não vou mesmo. Hipólito. Dá a sua última ajuda aqui. Antes de voltar para o túmulo. Pei. Ilha Cultura. Você dá aquela recuadinha aqui para não morrer. Espera. Hipólito. Muito obrigado pelo seu serviço. Temos urânio. Habemos urânio. Vende tudo. Vende tudo. Favor diplomático. Quem quer? Co. Está você, eu vendo. Você é legal. Você é uma menina legal. Ganhar um dinheiro aqui em cima da menina legal. Computadores. Aí faz Lighthouse. Depois faz Seaport, etc, etc. Temos quantos enviados? Dois enviados. Podemos mandar para... Samarkand. Samarkand. Você vem raspar isso aqui para a gente. E você... Vem aqui para esse lado. Você vem para cá. Esperando essa praga desse homem sair daqui do lugar. Ótimo. Você continua batendo aqui de bobeira. Só para ganhar XPzinho. Cara, se eu batesse com os dois, daria para virar, né? Acho que não. O Marico ainda é fraquinho. Se fossem dois do mesmo poder do Asteria, não dava. Mas com o Marico não dá, não. A gente segura. Vai lá, fi. Você e aqui, não era, Nagano? Amores, sei lá. Importa. É nesse aqui. Não sei de qual das duas cidades é. Você vai pegar isso para a gente poder vender. Se é que alguém quer comprar, quer. Ah, agora tu fugiu, né, o desgraçado. Agora ele fugiu. Bom, Washington é nossa, galera. Fascismo. Vamos continuar aqui com... Bota isso aqui. Não. Vamos lá. Primeiro. O que é mais importante de tudo? Mais movimento. O problema do fascismo é que a gente perde muita coisa aqui embaixo. Aqui. Pode botar isso. E o que é mais? Pode ser isso aqui. Aí, agora, computadores, falta um turninho só. Daqui a pouco você passa de level. Primeiro você vai bater na cidade. Isso, garoto. Bom. Hércules. Antes de tomar, vamos roubar aqui uma culturinha aqui, ó. Vamos mandar nosso amiguinho aqui de Almoré. para Washington. Para Washington. Sim, quero manter a cidade. Tranquilo. A cidade já está sob controle. A cidade já está sob controle. Você, querida. Se a gente tomar... Putz, se a gente precisar passar muita coisa ainda para poder... Para você poder... Passá-la para o outro lado, né, Amigo? Se você vier aqui para a Nalanda... Ou se você vier... Vem para a Namadol, vem. Faz o seguinte. Você se teleporta para cá. Vai ali para a Namadol. Você se cura. Agora vamos para a New Orleans. Eu acho que é a boa. Da onde a gente vai tirar daqui. A Stereon vem descendo. Você repara o Water Mill. O Campos. Peter Square. O que faremos agora? Conservação. É uma boa. Conservação. Depois isso aqui para a gente começar a testar. Ué. Conservação. Depois isso aqui para a gente começar a testar. É. Departamento de Guerra. Acho que vai ser a boa para a gente também. Departamento de Guerra. Shipyard. O cara saiu daqui. O Napoleão de Gracento. Cadê o nosso amiguinho Samurai? Vai atrás dele lá. Vai atrás dessa praga. Você vai raspar isso. Mais produção ainda. Você já tem produção daqui. Eu não vou fazer Power Plant para você não. O que eu posso fazer. O que faz sentido é um aeródromo. Acabou mais uma aliança. A gente retoma. Você vem para cá fazer isso aqui. Esses caras no meu caminho estão atrapalhando a minha vida. Battleship Fleet. P. Zinho. Vamos de P. Zinho em P. Zinho. A gente vai enchendo o saco do cara. E aí vamos começar a fazer as barreiras contra a relíquia heroica. Beleza. Então aqui era o que? Ted e meu. Beleza galerinha. Meus amigos. Vamos encerrar mais esse vídeo. Já tomamos aqui. O Japão já está se tornando um país bem grandinho aqui no meio. Já matamos o árabe. Já tomamos a capital dos Estados Unidos. Vamos avançar por dentro do território americano agora. Sem grandes problemas. Ele vai tentar se reforçar. Mas já era para ele. Até porque a gente pode fazer uma segunda. Que é o que eu pretendo fazer. Uma segunda. Segundo bonde da artilharia aqui. E é isso. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Para continuar a guerra e continuar matando essa galera. Depois dos Estados Unidos eu acho. O que eu acho? Acho que a gente pode ir para a Hungria. Que é um dos países mais fortes. E fica aqui do lado. A gente toma a Hungria inteira. E aí a gente pensa. Beleza? Então se liga no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Eu fui.